Oi galera, tudo bom? Hoje a gente vai aprender sobre um artista bem legal. Ele tem uma técnica bem divertida, que quando vocês olharem vocês vão dizer assim, mais prof, que estranho, mas ele é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, tá? O nome desse artista é Giuseppe Artimboldo. Ele nasceu lá em Milão, lá na Itália, em torno de 1526, 1527. A gente não sabe exatamente o ano que ele nasceu, mas faz muito tempo atrás, tá? Ele nasceu lá em Milão, na Itália, e ele foi um artista muito conhecido daquela época. Ele pintava bastante retratos. O que é um retrato? O retrato é quando a gente vai pintar o rosto de uma pessoa, tá? Geralmente, antigamente, era pintado muito imperadores, reis, eles tinham muitos quadros em casa, só com o rosto deles, assim, dessa parte aqui pra cima, com uma pose, assim, de imperador, né? Aquela pose, assim, bonita, né? Com roupas, assim, bem diferentes do que a gente tá acostumado, né? Mas esse é um retrato, tá? A gente tem dois tipos de fazer retrato. Tem o retrato e o autorretrato. O retrato é quando a gente pinta outra pessoa. No caso, a prof vai pintar vocês, né? Isso é um retrato. Mas quando é autorretrato é quando a prof vai pintar a prof, entendeu? É um pouquinho diferente, tá? Eu trouxe aqui uma ideia pra vocês poderem entender a técnica desse artista. Vocês vão até achar bem engraçado, tá? Mas esse artista, ele pintava retratos normais, tá? Pessoa com cabelo, com olhos, né? Com o nariz, a boca, tudo certinho. Mas ele criou uma ideia bem diferente. Ele relacionava o tema, que é o retrato, com outras coisas relacionadas a isso. Por exemplo, assim, ele pintou, eu vou mostrar pra vocês já. Ele pintou um quadro do imperador romano Rodolfo II. Aí, o que que acontece? Ele pesquisou lá no império do Rodolfo, tudo que tinha lá. Por exemplo, assim, ele pesquisou as frutas que tinham lá. Ele pesquisou as flores que tinham lá naquele império. As comidas que tinham lá. Então, ele foi se enchendo de informações. Na hora que ele foi pintar, ele pintou as frutas e as flores. Daí vocês vão entender o que que ele fez, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui embaixo, ó, é o Rodolfo, tá? Pra vocês poderem entender. Esse é o imperador romano Rodolfo, tá? E o Artimbal pintou este retrato aqui, ó. Vocês podem perceber que quando vocês olham bem de partinho, ó, tem flores, tem verduras, tem cebola, tem abóbora, tem caixa de uva. Então, tudo que tem aqui, ó, todos os elementos que tem aqui, são elementos que possuem lá no império do Rodolfo, certo? Então, ele pintava e por isso que a Prof disse que ele relacionava o tema. O tema era o retrato. Então, ele queria pintar não somente a pessoa, ele queria mostrar onde a pessoa morava, algo que fazia parte da vida da pessoa. Só que ele não pintava só verduras. Aqui embaixo, a Prof tem outras ideias, ó, que ele fez. Aqui, ele fez a vida marinha. Então, se você olhar de perto, bem de pertinho, ó, tem colar de pérolas aqui embaixo, tem uma raia aqui, ó. Tem diversos tipos de peixe, você pode olhar bem de pertinho, né? Ele pintou aqui a vida marinha. E aqui do lado, ó, eu vou virar o livro pra vocês verem. Aqui, ó, se você olhar bem de pertinho, parece uma tigela com verduras, tá vendo? Tem cebola, né? Tem outras verduras aqui, bem legal. É uma tigela de verduras. Mas se você vira o livro, ó, que legal. Ele vira um retrato também, é uma outra pessoa que ele fez. Ele não pintava só verduras, tá? Como a Prof falou. Ele pintava a vida marinha, ele pintava livros, ele fez um retrato de um bibliotecário. Então, ele fez com vários livros, ele montou um rosto com livros. Ele também, ele pintava os quatro elementos, né? Que a gente conhece que são, que é terra, ar, água e fogo. Ele usava os quatro elementos pra pintar. Então, ele era bem criativo, né? Ele era bem colorido, ele fazia coisas bem coloridas, bem chamativas, bem legal, né? Falei pra vocês que vocês vão gostar. É, ó, o Prof vai mostrar pra vocês darem mais uma olhadinha. Então, daí a atividade de vocês durante essa semana vai ser bem gostosa. Quando vocês forem ajudar o papai, ajudar a mamãe no almoço, né? Alguma coisa que vocês vão fazer em casa pra comer. Vocês vão fazer com frutas ou com verduras. Pode ser uma salada de fruta, pode ser uma salada pro almoço, né? Ou mesmo na comida de vocês que vocês vão arrumar lá no prato, tá? Vocês vão fazer. Nós vamos trabalhar alguns dos cinco sentidos. Vocês lembram qual que era? Era tato, visão, audição, olfato e paladar. Então, nós vamos trabalhar alguns deles, tá? Aí vocês vão criar uma imagem. Pode ser um retrato, pode ser uma paisagem, o que vocês quiserem, tá? Mas vocês vão criar uma figura com a comida. A mesma ideia que o Artimboldo fazia. Vocês podem criar uma praia, vocês podem criar uma árvore, vocês podem criar um bichinho, um ursinho, né? O que vocês quiserem. Ou pode fazer uma pessoa também com o rosto, os olhos, o nariz. Então, vocês vão arrumar lá no prato de vocês ou com pedaços de fruta, pode ser, ou com pedaço de salada. Ou mesmo com arroz, feijão, né? Que vocês comem em casa. Então, vocês vão arrumar lá no prato. E aí vão tirar foto e vão mandar pra bruxa, certo? Tô esperando ansiosa pra ver as ideias que vocês vão fazer, ok? Então, tá bom. Então, eu vou aguardar as fotinhos, tá bom? Beijo. Vou mandar mais fotinhos pra vocês verem, tá? Show! Tchau! E aí